A questão contemporânea não é de saber mais, mas é de usar melhor o conhecimento que a gente tem. A questão contemporânea não é de você substituir a teoria errada pela teoria certa, substituir a teoria errada pela teoria certa, o conhecimento errado, supostamente errado, pelo conhecimento certo. A questão contemporânea é de você desenvolver uma sensibilidade, uma sabedoria, para usar o conhecimento que a gente já tem. Então, não é para deletar o conhecimento que você já tem, é para ressignificar tudo isso, talvez agregando outros valores. Aí é que entra a solidariedade, por exemplo. E vocês registram como passiva, mas que na verdade não é passiva, é ativa, mas de um outro jeito, que talvez a gente não esteja acostumado. Eu conheço pessoas que nunca usaram o potencial criativo delas, e são pessoas bastante ativas. Mas se vocês vão olhar direito, elas estão copiando modelos, aquilo que ensinaram elas, estão seguindo os manuais. Claro, e seguir um manual, seja ele qual for, manual político, manual de práticas médicas, manual de análises clínicas, dá uma segurança danada, não dá? Você tem uma segurança que você não vai correr certos riscos. É mais confortável, ninguém cobra fazer diferente. Mas é muito pouco, o ser humano é rico de potencialidades. Então, o que eu estou propondo é poder você liberar a criatividade. O que é a criatividade? Você criar novas regras, modificar essas regras. Pode ser que elas não sejam suficientes. A realidade mudou e a gente continua pensando, a gente continua com estruturas de pensamento antigas, regras que não funcionam mais. Quem é pai de família aqui sabe.